Eu pedi ele pra comprar um vinho, ele comprou o Sandra, eu fiquei meio achapada Sandra de Deus, eu fiz tanto boquete nele que meu queixo quase caiu Eu tô até hoje com o pé do ovo e travado Eu colocava os dois ovos dele na boca assim, ó, e mamava igual um bezerro Vai, bota que tu é brava, vai, caralho, vai Pega, 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 pega o meu boneco na mão Bota na boca e bate na pega, mas não pega com carinho Pega o meu boneco na mão Bota na boca, bota na boca, bate na cara Bota na boca, bota na boca, pega o meu boneco na mão Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bate na cara Bota na boca, bota na boca, bota na boca, pega o meu boneco na mão Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher, dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na classrooms Sobe, 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 sobe Papelaneca na minha cara Pega meu piro devagarinho Oi, pega e puxa Pega e puxa Ôi, calou, vai, vai Pega, mas eu pego com carinho Ôi, pega e puxa Eu colocava os dois ovos dele na boca assim, ó E mamava igual um bezerro Pega boqueiro devagarinho Ôi, pega e puxa Ôi, pega e puxa Que delícia, mulher, vai, pega Mas eu pego com carinho Ôi, pega e puxa Ôi, pega e puxa Pega boqueiro devagarinho Ôi, pega e puxa Ôi, pega e puxa Que delícia, mulher, vai, pega Mas eu pego com carinho Ôi, pega e puxa Ôi, pega e puxa Ôi, pega e puxa